Quem nunca viajou numa estrada, além do que tá atrás do caminhão, não sabe o que é bom. Os faróis iluminam a estrada, Jesus ilumina o seu caminho e assim você vai seguindo. Você é um guerreiro, esse peço é pra você, meu amigo caminhoneiro! Os guripai! O tempo e moral! 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 O tempo e moral!